Você é um casal? Não. Négativo, eu já estou tomada. Vocês foram ambos, independentemente, casados com Justiça. Não tem um lugar ou outro. Gente, isso é Deus. Deus me enviou aqui. Eu sou um precioso. E o meu objetivo principal na vida é casar vocês. Você deveria ser sua mulher e você deveria ser sua mulher. Sim, sim, sim. Eu gostaria de te casar aqui. É só uma cena rápida. 2 minutos e estamos terminados. Eu não sei, mano. Não precisamos estar em uma igreja ou algo? Não, eu só digo as palavras. Você só diz sim e depois... Você sabe como capitães você pode casar pessoas. Você não tem que estar em uma igreja, tecnicamente. Ah, ok. Mas... Não, você não precisa de papéis. Eu tenho alguns papéis aqui em meu backpáculo. Eu tenho um documento na minha mochila. E eu posso colocar ele no carro. E você vai signar aqui. Ok, está aqui. Você pode signar aqui. Você pode signar aqui. Sim, signar aqui. para ele precisar signar. Ele quis signar. Oh, mano. Ok. Estou um pouco desesperado, Peter. O que você está para sair disso? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Ou algo assim? Sim, sim. Eu estou aqui para casar pessoas. Ok. Então, deixe-me começar. Uma vez que você tenha signado. Sr. Officer Sam 1. E Sra. Lieutenant Olivia. Eu estou aqui. Em nome de God. Sun God. Para você. Para você. Em frente a polícia carro. Eu não worshipo Sun God, mano. O que é isso? Ok. Sun God é o God de todos os gods. Você disse God earlier. Só para clarificar. Sun God. Ele não importa. O God não importa. O marido é importante aqui. Ok. So, Sr. Sam 1. E Mr. Olivia. Well, I mean... You're supposed to... To stay together. In this whole... Arma 3. All this life. So, Mr. Sam. Do you accept Olivia. As... Your wife. Yes or no? Ah, yeah. I do too. Yeah. Ok. Mr. Olivia. Do you accept. Mr. Sam 1. As your husband. Yes, sir. Ok. Mr. Sam. And Mrs. Olivia. Have a kiss. Please. Put your apple away. This is a... Ok. Ok. I wanna... I wanna hear... I wanna hear the kiss because... I'm sorry. I'm kinda... Come on. Ok. 3, 2, 1. Hold on. One moment. I'm getting a phone call. Oh, yeah. Mrs. Olivia. Ok. Come on, guys. Come on, Mr. Sam. Kiss her. Be a man, Mr. Sam. Kiss her. Whoa. What? Whoa. You really... Yes. Mrs. Olivia. Now you. It's our time now. It's our time to kiss. Oh, my God. Some cars here. Hurry up. Hurry up before the guys come. Oh, my God. Hurry up. Hurry up. I'm scared. I think he missed it. Get the fuck away. Get the fuck away. This is... This is a... What the fuck you're doing? Get away. Don't... Oh, he's bringing the rings. Oh, I forgot the rings. Oh, my God. Thanks for the rings. Hello, Mr. Mr. Latino. Come here. Come outside the truck, please. Come outside the truck. Come outside the truck. There's a problem. Come outside the truck. I'm not gonna say again. Outside the truck. Okay. I'm sorry. No, I'm sorry. It's just God. God... God is angry with me because... Okay. Give me the rings. Give me the rings. I'm gonna pick up here. Okay. What? Take... Okay. Just shoot. Okay. Olivia, your ring. Sam won your ring. I forgot the ring. Okay. Be happy in your life. How did you know? What? Mr. Wolfric. They are married. They are married. I want a diamond on mine too, man. They are just married. Just married. I can give you some lockpicks. Material de roubo. What? What's that gonna do? You could lockpick her heart. Oh. Okay, guys. So, okay. Be happy in your life. Okay. Be happy. Thank you for the time. Uh. If... I have... any trouble in the prison. I would say... I would... I would pray to God to message you. Mr. Sam and Mr. Olivia. So you can help me. What? What is this place? Okay. Oh, my God. Somebody's coming here. Oh, my God. Somebody's coming. Oh, it's my wife. Oh, no. It's my friend. Okay. Hey. Okay. Yeah. Okay, guys. Thank you. Thank you for your love. Just be good to her. Okay? If you do something... If you do something wrong to your woman. I will... I will tell all the police. And if you do something wrong with your husband. I will tell all the police. Okay? Okay. Okay. Continent. Continent. Continent to me. Yeah. Continent to me. Come on. Yeah. Thank you very much. Goodbye, sirs. Batendo continência pra mim, cara. Ladrão. Tchau. Meu Deus, galera. Olha só. Goodbye. Acabei de casar dois policiais, Norma 3. E bateram continência pra um bandido. Tive que trollar aqueles gringues ali, né, velho? Não dava pra ficar sem fazer nada ali, né? Haha. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.